Quando o vento soprar contra você E a tempestade lhe fizer chorar Olhe para cima, olhe para além dos montes Com certeza o seu socorro virá Não seja refém do seu medo Você sabe, é só clamar Não deixe as dúvidas reinarem No contexto em que você está Lembre dos discípulos Que estiveram em alto mar O Senhor os socorreu E não lhe deixará do mesmo modo perecer Você só precisa acreditar Acreditar no milagre Acreditar no impossível Quem controla o vento e o mar É a razão da sua fé Você só precisa acreditar Acreditar na promessa Acreditar sem ter pressa Levante agora a cabeça Enxugue as lágrimas do rosto Você pode sorrir Você pode sorrir Você só precisa acreditar Acreditar no milagre Acreditar no impossível Quem controla o vento e o mar Quem controla o vento e o mar É a razão da sua fé Você só precisa acreditar Você só precisa acreditar Acreditar na promessa Acreditar sem ter pressa Levante agora a cabeça Enxugue as lágrimas do rosto Você pode sorrir Você pode sorrir Não seja refém do seu medo Você sabe é só clamar Não deixe as dúvidas reinarem No contexto em que você está Lembre dos discípulos Que estiveram em alto mar O Senhor os socorreu E não lhe deixará Do mesmo modo perecer Você só precisa acreditar Acreditar no milagre Acreditar no milagre Acreditar no impossível Quem controla o vento e o mar É a razão da sua fé Você só precisa acreditar Acreditar na promessa Acreditar sem ter pressa Acreditar sem ter pressa Levante agora a cabeça Enxugue as lágrimas Enxugue as lágrimas do rosto Você pode sorrir Você pode sorrir Você pode sorrir Você pode sorrir